Em 12 anos, eu escrevi uma carta para o Brizola, assim, a minha família sabia. Minha família era do PL, Partido do Libertador. E aí eu escrevia, eu tinha desespero de uma criança de família pobre que precisava continuar estudando, cara. Para mim, era a coisa mais importante, era estudar. Bom, eu ouvia o Brizola falar na Rádio Farroupilha, que ele falava sextas-feiras, né? Aí eu mandei uma carta, gente. Uma carta para o Brizola? Escrita à mão. Aí eu mandei por uma pessoa que vinha para o Brizola. Agora só, não era nem correio, gente. Surpresa, um mês depois eu recebo. Ele manda dizer, eu fiquei oito anos interna com uma bolsa de estudo, gente. Se você não tiver... O Brizola responde te concedendo a bolsa. Não ele, não ele, mas o assessor do... O equipe dele. É, o assessor direto dele. Gente, você não sabe o que é isso. Que loucura, né? Que história! 12 anos, você não sabe o que é isso. Então, eu me emociono porque as pessoas não... Era uma criança pobre, no governo, precisava continuar estudando e... Agora que gestor tem essa visão, né? Não! Não!